Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. A novela envolvendo Neymar e Mbappé ganhou mais um capítulo com a declaração do jornalista Alfredo Relano. Segundo o Espanhol, o jogador francês traçou alguns planos ao saber da possível saída do brasileiro do PSG na última janela de transferência. Por conta disso, o relacionamento entre os colegas de time esfriou e, por vezes, refletiu dentro de campo. Para não perder Mbappé para o Real Madrid, o PSG aceitou oferecer algumas regalias ao atleta. Isso significou o maior poder de decisão no clube para o Camisa 7. Ao saber da insatisfação de Neymar no time e na possível transferência do brasileiro, Mbappé não se opus e ainda pediu para o clube contratar Robert Lewandowski. A chegada de Lewandowski no PSG mudaria o esquema tático do time parisiense e favoreceria Mbappé em sua posição, criando, assim, mais possibilidades de gols ao jogado. Neymar não foi transferido e, com isso, o relacionamento dos dois piorou. O brasileiro não aceitou muito bem o fato de Mbappé ter tantos poderes no time. Por outro lado, o francês não quer dividir o protagonismo da equipe com o brasileiro. Recentemente, após o jogo do Brasil contra Gana, Neymar se irritou na zona mista ao ser perguntado sobre Mbappé. A minha relação com o Kelyan? PFFF, eu não, disse Neymar, saindo imediatamente do local. Já Mbappé adotou um tom mais neutro ao ser questionado sobre os últimos desentendimentos com Neymar. Sempre tivemos uma relação assim, baseada no respeito, mas às vezes, é mais fria, outras mais intensa. É a natureza do nosso relacionamento. Às vezes, somos os melhores amigos do mundo, outras nos falamos menos. Quando você tem dois jogadores com um caráter tão forte, você tem momentos assim, mas sempre com respeito e no interesse do PSG, disse. Se você gostou, se inscreva para mais fofoca dos famosos.